Agora vamos para Campo Grande, no direto dos estúdios da CBN, com o Bruno. Fala, Bruno! Bom dia! Antes de mais nada, como é que está a animação para o jogo daqui a pouco, hein? Animação boa, movimentação grande da cidade e daqui a pouco o movimento aumenta ainda mais, o pessoal já está na concentração aqui à espera do jogo da seleção. Os destaques aí, o Gerson Domingos assume então a presidência do TSE aqui no Mato Grosso do Sul? Assume, Israel, com afastamento, por conta aí de um afastamento de três dos sete conselheiros do Tribunal de Contas, entre eles o presidente da instituição que assumiu interinamente o cargo ontem mesmo. Foi o conselheiro e ex-deputado estadual, Gerson Domingos, ele citou uma consulta jurídica sobre a eleição para presidente, vice-presidente e corregedor. E já confirmou a data da eleição para a semana que vem, na próxima sexta-feira, dia 16, como estava previsto anteriormente. Agora, com apenas quatro conselheiros, não acordam para o pleito, por isso, Gerson Domingos pretende convocar aí os auditores de conselheiros substitutos para assumirem esta função. E assim garantir a realização do pleito e a continuidade dos trabalhos no Tribunal. A nova composição do TSE é para o BN 2023-2024. O nome do consenso e nome de consenso até agora é do ex-deputado estadual Flávio Cayate. Só lembrando, então, uma nova eleição para presidente do TSE de Mato Grosso do Sul será na próxima sexta-feira. Acerto, Bruno, antes de se despedir aí o palpite para o jogo, vai. Um a um e pênaltis, com a seleção ganhando, é lógico. O que é isso, rapaz? O que é isso, Bruno? O que é isso? Ei, Bruno, obrigado aí pela sua participação. Ótimo final de semana até segunda, tá bom? Até mais.